Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, é sem enrolação, sem enrolação, vamos a mais um vídeo aqui, olha o que chegou aqui, tira essa capa aqui, tá sem capa, que maluco, esse aqui é um Moto G9 Plus, vamos fazer ele aqui, Android 11, sem PC, sem computador, rápido, bonito e gostoso, vamos lá, Moto G9 Plus, bloqueado, toque em chamada de emergência, Moto G9 Plus, pessoal, esse é o aparelho, dados de emergência, um toque, dois toques para confirmar, toca no lápis, toca aqui no nome, toca aqui embaixo do nome do triângulo, toca aqui, escolher uma imagem, toca aqui nos 3.1 deitado, pressiona o drive, solta o dedo, vai aqui em permissões, vai tocar na lupa aqui, tocou na lupa, digita AN, espera carregar, deixa a tela inteira, opa, não tá aparecendo aqui não, AN, então vou digitar Android, Android, agora foi, deixa a tela inteira, agora foi, vou procurar aqui um treco aqui, configuração do Android, esse aqui ó, tem engrenagem aqui ó, tá vendo, configuração do Android, eu vou tocar aqui, eu vou forçar a parada, vou dar um OK, eu vou voltar, eu vou apagar o Android, vou digitar menu, MENU, menu de acessibilidade eu toco, acendeu, eu reformo aqui, eu vou ativar o treco e dou um OK, OK, ó, aqui não apareceu boneco porque esse aparelho ativa o menu de acessibilidade com os dois dedos de baixo para cima, o seu apareceu boneco é só tocar no boneco, ó, dois dedos de baixo para cima, ó, que isso, 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 vamos aí, deixa eu salvar esse treco, acho que não tinha que permitir, OK, deixa eu ver, e esse aí, viu, se o seu apareceu boneco, se o seu apareceu boneco é só tocar no boneco que vai fazer acessibilidade, beleza? volta, apaga o menu, digita P-R-A-Y e deixa a tela inteira, Google Play Service, toca, desativa e desativar app, volta até o início, volta até o início, bonito e gostoso, volta até o início, vai iniciar, ignorar, já volta até o Wi-Fi, volta até o Wi-Fi, aqui vocês vão ativar o menu de acessibilidade, se o seu apareceu boneco, toca no boneco, eu vou aqui, com os dois dedos de baixo para cima, ó, não é isso não, não é isso não, ó, ó, viu, dois dedos de baixo para cima, assistente, configurações, ativa o Google Play Service, volta uma vez e dá um toque na tela, volta uma vez, tocou na tela, ignorar, continuar, recebe o dinheiro, já acabou, pode receber o dinheiro do menino, que já acabou, e se for o G9 Plus, do jeito que vocês gostam aí, igual fazer os vídeos antigamente aí, rápido, bonito e gostoso, valeu? Bora, 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 bora mostrar o aparelho do pessoal, bora, 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 bija, pronto, tá aí, deixa eu ver aqui, Moto G9 Plus, beleza galera, tamo junto, tá aí, valeu, um abraço, só recebe